Oi, meu nome é Lucas, estou aqui no Campus Party 2008, está muito bom, tem muito case mode, tem muita gente desenvolver, vários programazinhos aqui, tem muito jogo rolando, a internet está muito alta, 5.5 gigas estão baixando coisa doidada, meio que está vindo a madrugada baixando, quem tiver oportunidade pode vir, vale a pena.